Olá, eu sou Orlando Silva, fui ministro do esporte do presidente Lula, no período em que o país conquistou o direito de realizar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Hoje eu converso com vocês sobre as oportunidades para o desenvolvimento do país que esses eventos oferecem. Como as Olimpíadas do Brasil podem ajudar na economia do país? Veja, as Olimpíadas e Paralimpíadas, assim como a Copa do Mundo, geram oportunidades de investimentos, investimento em infraestrutura urbana. Por exemplo, nós decidimos, quando eu era ministro, que a prioridade deveria ser o transporte, porque numa cidade como São Paulo, o transporte é o tema central. Em São Paulo, por exemplo, haverá uma intervenção que vai juntar metrô, ônibus e trem, o que vai facilitar a circulação na cidade. Assim como falei de São Paulo, poderia falar de todas as demais cidades da Copa do Mundo e do Rio de Janeiro, que é a sede dos Jogos Olímpicos. Portanto, melhora a cidade porque estimula o investimento em infraestrutura. E esse investimento significa geração de empregos. Por outro lado, esses eventos vão estimular a promoção do Brasil no mundo. Isso significa atrair turistas. E o turismo é o setor da economia que emprega mais extensivamente. Eu acredito muito que os grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo, a Olimpíada, valem para o esporte, mas valem para o desenvolvimento do país, porque geram empregos e aquecem a economia. Foi assim no mundo inteiro e já está sendo assim no Brasil. Se você observar a construção civil, se você observar a área de tecnologia, mesmo a área de serviços, hospitalidade, transporte, há uma série de melhorias na preparação dos profissionais que atuam nessa área. E tudo isso vai impactar na produtividade da nossa economia e na geração de desenvolvimento. Todos os países que fizeram grandes eventos esportivos se preocuparam com o legado, com o que fica depois que o evento passar. O mesmo acontece no Brasil. Quando o evento passar, além dos empregos gerados, do desenvolvimento econômico criado, teremos a promoção do Brasil no mundo, que se projeta por um período mais largo, atraindo turistas que vão conhecer as maravilhas do Brasil, as nossas tradições culturais, as nossas belezas naturais e os nossos sítios históricos. Mas também as intervenções urbanas ficam. Todas as avenidas, as ruas, os viadutos, todos os ônibus, metrôs e trens que forem postos para funcionar em função do evento, ficarão depois para melhorar a vida das pessoas. E a qualidade do serviço. O desafio nosso é, durante os eventos, oferecer um serviço de alto padrão para todos que nos visitam. E quando eles forem embora, o serviço de qualidade vai ficar para atender você, para atender a nós brasileiros. Por isso, eu acredito que o legado, o que fica, além do desenvolvimento econômico, é uma melhor infraestrutura e uma melhor qualidade de serviços públicos. Como vocês viram, Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas são muito mais que eventos esportivos. São oportunidades para o Brasil, para gerar empregos, desenvolvimento e melhorar as nossas cidades. Eu espero que juntos nós possamos comemorar muitas vitórias. Até breve. Legenda Adriana Zanotto